Um bom filme de terror é aquele que te deixa aflito nos momentos mais inesperados e o diretor e escritor Rob Savage fez isso com o filme Host, que eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre esse terror maravilhoso. Ele conseguiu tornar esse filme tão bom, que pra mim foi um dos melhores de 2020, daquela época de quarentena. E esse diretor mega perspicaz se uniu aos roteiristas de Um Lugar Silencioso pra darem vida ao conto do Stephen King, do Bicho Papão. E aí surgiu Boogman, Seu Medo é Real, que tá chegando agora nos cinemas no dia 1º de junho. E assim, gente, provavelmente esse filme vai entrar na sua lista de melhores adaptações do Stephen King. Pelo menos já entrou na minha, porque é um filme que captura muito a essência do conto original e consegue também trazer elementos bem únicos que transformam essa história numa nova história, mas que ao mesmo tempo tenha a mesma energia da história original. Hoje eu quero falar sobre esse filme sem spoilers, então vai ser um vídeo antes do filme lançar, então não vou falar nada de spoiler. Quando o filme lançar eu vou trazer um vídeo com spoiler falando do final. É, tenho bastante coisa pra comentar, aliás. Mas, por enquanto, eu espero já que você já deixa o likezinho aí, comenta se vocês estão empolgados pro filme. Se o filme já saiu quando você tá assistindo esse vídeo, comenta aí também o que você achou sobre ele, depois vai no meu vídeo com spoilers ver. Não esquece de sempre clicar no botãozinho de se inscrever, ativar o sininho pra receber próximos vídeos desse canal, porque eu falo muito sobre terror aqui. Se você gosta de terror, se inscreve. E o like eu acho que vocês já deixaram, né? Porque isso é imprescindível, então deixa o like aí. E vamos falar sobre Boogman. Na trama desse filme nós acompanhamos a jovem Sadie, uma garota que mesmo depois de muito tempo ainda não superou a trágica morte da sua mãe. E acaba que depois de outro acontecimento trágico na vida dela, da irmã e do pai, a Sadie e sua irmãozinha mais nova, Sawyer, começam a ser atormentadas por uma presença maligna, é que as tortura psicologicamente e também fisicamente. E agora a Sadie tem que convencer o seu pai, que também continua de luto pela morte da esposa, de que o bicho papão tá espreita pra matar eles ali na casa. Então é um filme que a protagonista tem que correr atrás de informações, tem que juntar as pistas pra descobrir se o que a irmã tá falando pra ela é real, se o que ela acha que é real é realmente real. É um filme que mexe muito com o psicológico da protagonista, e eu gosto desse estilo de filme. E antes de começar a falar sobre o que eu achei do filme no geral, né? Essa crítica aqui, eu acho bom ressaltar que esse longa foi planejado pra ser lançado no streaming. Então é um filme que foi feito pro streaming, mas as primeiras exibições testes foram muito positivas, fazendo assim a Disney repensar o lançamento dele na Hulu, e jogar ele pros cinemas, assim como também aconteceu recentemente com o filme Sorria, que era um filme feito pro Paramount+, só que na exibição teste o povo gostou tanto, que o filme foi pro cinema e se tornou uma das maiores bilheterias de terror de 2022. E por falar em Sorria, Bugman tem uma semelhança muito grande a esse filme que eu adorei, e eu acho que se você gostou, você vai curtir bastante Bugman, e mesmo se você não gostou de Sorria, que eu acho difícil, mas pode acontecer, ainda assim você vai encontrar uma certa originalidade em Bugman. Se vocês notarem, esses dois filmes abordam muito o trauma internalizado das suas protagonistas, eles também têm figuras monstruosas que perseguem essas pessoas e atormentam elas, e claro, tem uma atmosfera de terror bem imponente, que é uma marca registrada de Sorria, assim como também é uma marca registrada de Bugman. E sendo que pra construir toda essa atmosfera boa de terror, o diretor de fotografia teve que usar bastante a iluminação dos ambientes pra tornar eles ali mais assustadores, e ele fez um ótimo trabalho. Já que ele conseguiu ser bem versátil quando o assunto era criar cenas tensas no escuro, pro Bicho Papão aparecer e assustar a gente, e também os personagens, e na maioria das vezes, essas cenas usam adereços inusitados pra criar essa sensação de tensão. Então a gente tem cores aí bem chamativas, que tornam as cenas bem mais elevadas, e além disso, eu acho também muito bom pontuar que o Bugman, né, o Bicho Papão, ele não aparece completamente logo na primeira cena. Na verdade, o diretor optou por apresentar ele aos poucos, então a gente vai vendo partes do corpo dele, à medida que o filme vai avançando, a gente não vê ele completo, e quando a gente vê ele completo, depois de todos os suspensos que o filme criou, a gente nota que o design feito aí pra esse personagem, pra esse vilão, é uma coisa bem aterrorizante e assustadora. E ouso até dizer que é realista, eu gostei muito da forma com que eles construíram, foi muito bom, porque ficou medonho, sabe, eu pelo menos achei. Aliás, o bom desse filme é que ele não é um filme de susto, ele é aquele filme que te dá repios e calafrios, já que as cenas de suspense e de terror são bem imaginativas, e elas evocam uma vibe de Oba Badoc, que te magnetizam na mesma hora. É até difícil explicar a maneira com que o terror consegue te conectar à história dos personagens. Personagens esses que são muito bem interpretados, a fabulosa atriz de Yellow Jacket, Sofia Thatcher, lidera o filme com muita naturalidade, ela entrega boas camadas pra personagem dela, que tá de luto, e isso consegue ser um dos pontos fixos do filme, assim como a pequena Vivian Blair, faz um fantástico trabalho vivendo a irmã mais nova, que é muito aterrorizada aí pelo bicho papão. Ela protagoniza duas ótimas cenas de suspense aqui do filme, a da luminária redonda e a da terapia, que são algumas das minhas favoritas, enquanto o ator Chris Messina interpreta um pai emocionalmente abalado, que engole seus próprios sentimentos pra não demonstrar fraqueza pras filhas, sendo que o que mais elas precisavam nesse momento era realmente que ele abrisse seu coração pras suas angústias, uma coisa que ele demora muito pra fazer, e a performance do ator conseguiu ser profunda, até mesmo pra um personagem que é bem subdesenvolvido na história. No geral, o filme faz um trabalho sólido, quando o assunto é construir tensão e pavor, mas ele escorrega nas metáforas sobre luto, sobre terapia, sobre como é necessário fazer a terapia quando você tá de luto, e isso até tá presente na história, mas não é aquela coisa tão grandiosa quanto eu já vi em outros filmes de terror. Eu senti um pouco que o melodrama aqui do filme tem uma certa defasagem, que não impacta diretamente, né, no resto da trama, mas deixa ali algumas situações mal ritmadas. De resto, o filme conseguiu fazer tudo muito bem, e uma das únicas coisas também que eu acho legal pontuar aqui, que eu não curti muito, foi aquele enredo do bullying, que sinceramente não agregou em absolutamente nada, e até destoou um pouco, né, ele foi bem desconexo do resto do filme. Mas ó, como um todo, a gente tem ótimas performances aqui, a direção do Rob Savage foi bem perspicaz, a atmosfera do conto do Stephen King tá presente, a tensão, o terror, também consegue aí seu grande destaque, que é o carro-chefe do filme, e mesmo com alguns momentos previsíveis, é um filme eficaz, que consegue entregar o prometido, e o último ato eu acho bem memorável, eu até assistiria de novo, pra rever aquele último ato que eu gostei bastante. Não foi também o melhor último ato que eu vi na vida, mas pra construção inteira do filme, é, curtir o que eu vi. E eu quero saber de vocês, vocês pretendem assistir o filme nos cinemas? Coloca aí nos comentários, me conta o que você achou dele, se você já assistiu, não esquece de clicar no botão do like, se ainda não clicou, se inscreve no canal da Bota Vermelha, pra próximos vídeos de séries e filmes, principalmente de terror, falo muito sobre isso aqui, um grande beijo, e tchau, gente!